É Tati Pink Lembro dos momentos que a gente viveu Dos altos e baixos que a gente venceu Eu te amava tanto, eram tantos planos E o pior aconteceu Vieram as brigas, crises de ciúmes No instante tudo veio a esfriar A culpa foi minha, toda minha Onde eu falhei pra gente separar Ainda dói ver você nas evoluídas por aí Ai como dói ver que você tá tão feliz Sem mim, sem mim Ainda dói ver você nas evoluídas por aí Ai como dói ver que você tá tão feliz Sem mim, sem mim Eu consegui te perder pra mim É Tati Pink Lembro dos momentos que a gente viveu Dos altos e baixos que a gente venceu Eu te amava tanto, eram tantos planos E o pior aconteceu E o pior aconteceu Vieram as brigas, crises de ciúmes No instante tudo veio a esfriar No instante tudo veio a esfriar A culpa foi minha, toda minha Onde eu falha Onde eu falhei pra gente separar Ainda dói ver você nas evoluídas por aí Ai como dói ver que você tá tão feliz Sem mim, sem mim Ainda dói ver você nas evoluídas por aí Ai como dói ver que você tá tão feliz Sem mim, sem mim Eu consegui te perder pra mim Oh, 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 oh